Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de lipoenzimática de papada, o Henry muito nos contribuiu, não apenas com a dúvida, mas de certa forma com o posicionamento de uma outra profissional que teria colocado para ele, que não acredita muito na lipoenzimática da papada, na verdade ela acha que é tudo uma enganação e que a única coisa eficiente ou eficaz é a lipoaspiração, quer dizer, o procedimento cirúrgico de fato. Eu sou obrigado a discordar da opinião da profissional, ainda mais nesse ambiente da pós-graduação em que ontem, por todo dia, de 8 às 21 horas, eu proferi aula sobre gordura localizada, celulite e estrias e claro que eu incluí, que eu brinco, como gorduras localizadas da face, coxim nasogeniano, mandibular e o submental, a papada propriamente dita. E a luz da mesoterapia, procedimento sedimentado desde a década de 60, absolutamente reconhecido na França, reconhecido e sedimentado mundialmente, com procedimentos, resultados absolutamente eficientes e eficazes para alopécia, para flacidez, para gordura localizada, para celulite, para estrias, para rejuvenescimento. A lipoenzimática de papada nada mais é do que uma vertente comercial, um nome comercial, que é feliz por ser auto-explicativo, mas nada mais é, e a gente tem vídeo explicando isso no canal, do que uma modalidade de mesoterapia para gordura localizada. E sim, Henry, ela funciona desde que as mesclas mesoterápicas tenham ativos eficientes e eficazes para tal. Dentre os lipolíticos, sem dúvida alguma, o desoxicolato de sódio é um dos mais relevantes. Deveria, não como uma obrigação, mas poderia e deveria, no meu entendimento, compor a mescla mesoterápica para a lipoenzimática de papada, para, diferente da profissional descrente, que infelizmente te colocou essa opinião, fazer com que você conheça, sim, resultados possíveis no tratamento da lipoenzimática de papada. Portanto, funciona, desde que bem feito, no plano correto, com o número de sessões adequadas para cada paciente. Tá certo? Obrigado pela tua dúvida, valeu pelo teu feedback, um grande abraço, até a próxima e juízo com a pele. Tchau!